Música 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 Fala galerinha, tudo joia pra vocês? Eu sou o Ender Olier e estou aqui em Santos, cara, hoje eu tenho um meu convidado aqui, Renato, não quis nem apresentar ele, cara, que... Olha o shape do cara, mano, você é doido? Música Não, eu estou muito goido, sério Do meu lado você é magro, eu sou o lado dele Música 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 Tá bom Opa Vingou antes? Música Cara, eu vou... Mano, eu vou virar igual o... Cara, eu vou virar o Fred dos Impedidos, mano Vou perder todos os desafios Cara, moeu pra mim, pai O Renatão ali, chapada de aço, mano Você é doido, eu descantei dele ali Os que não passam perto, foi porque ele tirou o pé pra me ajudar, viu Mas, queria agradecer demais o carinho A todos vocês do Santos aí, pelo Empenho de trazer aqui o desafio Dentro do Centro na Main do Santos e pela humildade do Renato Cara, tem um cara fora de série Bate dessa mesmo, Renato? É essa Vai de frente, mas... Coisando, né? Coisando É Ai, caramba Ah, mas valeu, Renatão Obrigado, cara Pessoal, vou falar, pô Próxima vez tem que pegar o menino da base Pega o menino lá E eu queria convidar a torcida Santista Pra acompanhar como foi o desafio Será que eu ganhei? Será que eu perdi? Vamos dar um pulo aqui E se inscreva no meu canal Não se esqueça, não WLPSKS, viu Valeu, tamo junto Tchau, tchau